Ah, nossa, nossa, meu Deus, o que que é isso? Onde eu tô? Bom dia, dormindo até tarde, dormiu bem? Bem, Maura, nossa, acho que o meu pescoço tá fora do lugar, minha coluna tá arrebentada. Ai, Matheus, você nunca tem problema de coluna. Eu tô dormindo nesse maldito colchonete. Levanta, levanta que eu vou fazer um café pra você, vem. Esse diabo de universidade só atrapalha minha vida. Não são os alunos, é um professor. Mal acordou, já tá falando bobagem, né, Matheus? E o noivo da Melinha? O Edu? Dormiu bem na minha cama? No meu quarto? O Edu saiu cedo pra procurar casa pra ele e o filho morarem. Não, mas não os homens têm bom senso. Vai ser difícil, viu? Porque nessa época do ano tá tudo alugado. Eu espero que o cara arrume uma casa nova, viu? Antes que eu fico com a coluna igual do Corcundo de Notre Dame. Pode reclamar, garoto? Sabe o que você podia fazer? Arrumar sua cama. Cama? Aquilo? É, por favor. Eu tô procurando uma casa pra alugar. Você sabe onde é que eu posso conseguir? Nesta época do ano, é muito difícil alugar a casa aqui. Tá bom, obrigado. Eu tô procurando. Eu tô procurando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente. O sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa minha sombra, o menino me dá a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caralho, bomba de alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado, qualquer sacanagem, ser coisa anormal. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Olha, depois do que aconteceu ontem, eu jurava que o ex-noivo ia sumir de Nova Aliança. Ai, Deus que me perdoe. Mas estão dizendo que ele ficou por causa da Clara, né? Jura? Tô chocada. Ah, sim senhor. E eu achando que ia te encontrar pronto pra passar o domingão com teu pai, né? É que tua amiga aí, de manhã eu trabalhei pra dormir. Eu tive que ficar horas, eu fui ouvindo ela contar uma história. Até capotar de sono. Nossa, desculpa, eu já vi que ele deve ter te dado muito trabalho. Moleque, vai se trocar, vai? Tá. Vamos. Jardim, ele tava agitado, né? Também do jeito que ele saiu da fazenda. É, foi uma noite difícil pra todo mundo, Edu. Sinto muito, Clara. Bom, eu vou apressar o Lipe, acho que você quer ir embora logo com ele. Clara, é... Sabe o que é? Eu... Eu preciso muito encontrar um lugar, uma casa pra eu viver com meu filho. Você é advogada, conhece muita gente aqui na cidade, tem contato com muitas pessoas. Se por acaso você souber de algum imóvel que tá sendo desocupado por algum motivo... É, pra deixar, eu vou me informar, Edu. Se eu souber, eu te aviso. Obrigado. Você tem sido uma grande amiga aqui desde que eu cheguei em Nova Aliança. Edu... Agora é a minha vez, eu te pedi um favor. Claro. Olha, eu tô em dívida com você desde que você salvou a minha vida e a vida do meu filho. Eu tô doido pra retribuir. Peça o que você quiser. Bom, primeiro deixa eu me explicar. Eu... Eu te acho um cara muito bacana, eu... Eu gosto de... Eu gosto da sua companhia. Mas... Depois do que aconteceu ontem, naquela festa... Depois das coisas que a Melinha falou na frente de todo mundo... Esquece isso, Clara. Todo mundo viu que a Melinha tava completamente fora de si quando falou aquelas besteiras pra você. Eu já te pedi desculpas por isso. Imagina o que ela falou da gente, nós somos simplesmente amigos. Pois é justamente isso que eu queria te pedir. Eu não quero que você seja tão meu amigo assim. Não tô entendendo. Eu pensei muito, Edu. E eu... Eu acho melhor a gente se afastar um do outro.